Naga the Mooney É considerado por todos Como um dos maiores santos que existem Sua pureza é tão grande Que ele pode ir para o mundo espiritual E para o mundo material Quantas vezes ele quiser Ao ouvir tantas pessoas glorificando Ele começou a achar Que era o maior devoto do Sr. Vishnu De fato ele é Tanto que ele fica viajando E cantando Narayana, Narayana O problema Foi que ele começou a acreditar Que ele era o único Que ele era o único devoto De todo o universo Que adorava Vishnu Ele começou a achar Que todos os outros Só estão interessados Em coisas insignificantes Do dia a dia Um dia Ele resolveu ir visitar O Sr. Narayana O Sr. Vishnu No mundo espiritual Vaikuntha O Sr. Vishnu Percebendo o orgulho de Narada Perguntou se ele teria um tempinho Para poder ajudá-lo A realizar uma tarefa Narada ficou super orgulhoso Imagine Com uma infinidade de devotos Que existem O Sr. Vishnu Foi pedir algo Logo para ele Então ele disse Que estaria disposto A fazer qualquer coisa O Sr. Vishnu Então Pediu a Narada Que ele circulasse a terra Enquanto segurava Uma lamparina De barro Cheia de um óleo Muito precioso E ele tinha que se certificar Que não poderia deixar cair Nem uma gota sequer Daquele óleo precioso Narada ficou Muito confiante Ele tinha certeza Que o Sr. Vishnu Ficaria muito feliz Com ele Então Ele partiu Para circundar A terra Quando ele terminou No final do dia E trouxe de volta Aquela lamparina Com o óleo precioso Sem deixar cair Uma só gota Ele ficou Todo sorridente E começou a pensar Somente eu fui escolhido Pelo Sr. Narayna Para essa tarefa E completei ainda Sem perder Uma gota de óleo O Sr. Narayna Percebendo Toda aquela felicidade De Narada Perguntou Se ele Poderia pedir Mais uma coisinha E Narada Disse Que estava Totalmente A disposição O Sr. Vishnu Pediu então A Narada Para visitar Um pobre fazendeiro Chamado De Agadasa No dia seguinte E observar O que ele estava fazendo E relatar Todas as atividades Diárias De Jagada Para ele Com toda a devoção Ao Sr. E cheio de arrogância Narada partiu E no dia seguinte Foi observar De Agadasa Narada ficou invisível Observando Daí ele viu Que o homem Acordou De manhã Terminou Suas atividades Matinais Alimentou Os animais Comeu Seu café Da manhã E saiu Para trabalhar Nos campos A maior parte Do dia Ele trabalhou No campo E voltou A noite Ele alimentou Os animais Comeu Seu jantar Bem tardio E antes De dormir No final Da noite Ele foi Para a cama E disse Oh Sr. Por favor Aceite minhas Reverências E logo Que encostou Na cama Caiu no sono E começou A romper Narada Vendo aquele Homem dormindo Partiu Para Vaikuntha O mundo espiritual E descreveu O dia dele Para o Sr. Vishnu Narada Ficou Meio bravo Sem entender O porquê O Sr. Vishnu Lhe pedira Para que observasse Essa pessoa Narada Acreditava Que ele não tinha Nenhuma qualidade Ele achava Que tinha Muitas pessoas Mais interessantes No universo A única coisa Que aquele homem Fez No final Do dia Foi oferecer Respeito Ao Sr. Ele achou Que perdeu Seu tempo E ele estava Convencido Que o Jagatdasa Estaria indo Direto Para o inferno Depois de ouvir Essa descrição Lamentável De Narada Sobre Jagatdasa O Sr. Perguntou A Narada Por que ele Estava tão bravo Com Jagatdasa Claro Que tudo aquilo É porque Jagatdasa Tinha cantado Somente Uma vez O nome De Narayna Antes de dormir Foi então Que Narayna Perguntou A Narada E me diga Uma coisa Quantas vezes Você cantou Meu nome Enquanto Circulava A terra Segurando Uma lâmpada Narada Diz que Não cantou Nenhuma vez E ele tinha Uma boa desculpa Para isso Porque ele Não podia Deixar cair Nenhuma gota Daquele óleo Tão precioso E uma missão Tão importante O Sr. Narayna Não podia Esperar Que ele Cantasse O seu Santo Nome Ele ficou Prestando Atenção Muito Naquela Lâmpada Nesse Momento O Sr. Disse Com um Grande Sorriso Oh Sábio Narada Você Circulou A terra Por apenas Um dia Com uma Lamparina Enquanto Jagatdasa Está Na terra Fazendo Isso Há mais De 365 Dias Com várias Lamparinas Alimentando Sua família Os animais E a comunidade No entanto Jagatdasa Teve tempo Para cantar Meu nome Todas as Vezes Antes de Dormir Enquanto Você Você Fez Isso Por Apenas Uma Vez E Não Teve Tempo Nem Quando Você Terminou Dizendo Isso O Sr. Com muito Amor Disse Para Narada A tradução É Seguinte Ó Narada Eu Não Estou Em Vaicunta E Também Não Estou No Coração Dos Yorgs Errantes Eu Sempre Apareço Para Aquele Que É Meu Devoto E Que Me Chama E Para Ele Eu Me Torno Disponível Todo Momento Foi Que Narada Então Percebeu Que O Sr. Narayan Estava Querendo Dizer Percebeu A Sua Posição E Ficou Mais Humilde